Geral, sucesso no estilizado que eu quero ver vocês Fala, 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 fala É só hoje, é só hoje Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só hoje, é só hoje Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com a hora Espeita o povo do Inga, porra, pra